E aí pessoal ligado aqui no canal do Trueplayz, João Pedro aqui com vocês e hoje galera assim na barra do tema tutoriais Eu vou estar trazendo pra você uma coisa revolucionária, um sistema realmente revolucionário, um sistema não, tá mais pra um programa Esse programinha aqui, On Live, que significa o que? Ao vivo pra vocês que já manjam um pouco do inglês né Então galera é o seguinte, você não precisa ter um computador bom pra você conseguir jogar esses jogos, esses jogos bons mesmo Você não precisa ter um computador bom, você precisa ter uma internet boa Eu tenho uma conexão razoável aqui de 5 megabytes né Então vamos ver aqui, eu já abri o programa porque ele demorou um pouco pra abrir Então eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco como é que é e como que funciona este programa Eu vou estar deixando o link pra vocês na descrição do vídeo galera Pra vocês baixarem, é completamente gratuito E é o seguinte assim ó, esse é meu nick lá, Pedro9138 Eu não sei se está gravando aqui, não sei se o programa está gravando, mas eu espero que esteja gravando Se não eu vou ter que fazer uma edição depois Então é assim galera, vocês vão ter que ir no site lá, naquele site e criar uma conta Criar uma conta, criar uma conta é gratuito também, você cria uma conta e joga Não é muito demorado, é fácil e vocês vão ter um grande retorno, um grande retorno mesmo Porque esses jogos são bem legais Eu particularmente assim, eu gostei bastante viu Aqui tem algumas dicas, algumas coisas e etc Vamos voltar aqui, vamos ver se eu consigo jogar algum jogo aqui pra vocês Porque faz bastante tempo assim, olha lá, você paga também pra jogar ou não É, tem jogos gratuitos e jogos pagos né Porque nem tudo que é bom é de graça né Vamos ver se eu consigo jogar alguma coisa aqui É, e é o seguinte galera, é... Como eu já disse, esse programa não pesa A única coisa que você precisa ter é uma internet, uma conexão razoável E aí depois é só você ser feliz né É só você ser feliz com o jogo, vamos ver Esse Ask Back, será que eu vou voltar? Eu vou sair? É, eu acho que aquilo lá era só o trailer do... do game Gradyville, vamos ver se eu consigo Try Games Free Ah, é, vocês vêm aqui em Try Games Free Aí vamos ver se eu consigo jogar algum game grátis aqui Grátis, pô, eu tô em inglês Que porcaria foi essa É, aqui são as pessoas que jogaram determinado jogo Ali é o vídeo do jogo Não sei se é desse jogo que eu estou... que eu tô falando né Vamos ver aqui Iceberg Eu vou voltar pra ver se troca de jogo Ó, eu já joguei dois jogos... três jogos legais aqui Eu joguei o Mafia 2 O Just Cause 2 Também E o Batman Batman, eu acho que é o Batman Begins Eu sei Eu joguei esse Batman bastante, eu gostei até dele É, eu joguei pra caramba ele Eu gostei bastante É um jogo bem, bem legal Cara, eu não tô conseguindo achar aqui galera Não tô conseguindo achar Não tô conseguindo jogar né, pô Justo quando eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Eu não estou conseguindo Deixa eu ver se eu consigo aqui Dark Star 1 Talvez seja por causa da minha conexão Aqui ó, Mochi Espetacular Acho que isso aqui é pra você assistir Algum determinado vídeo de alguém jogando Não sei Isso aqui galera Todos esses vídeos aqui embaixo São de determinadas pessoas Jogando Que estão jogando E aí você pode assim acompanhar O vídeo dessa pessoa Vamos ver Nickel, pô Subscrible Assinar 9,90 por mês Eu não pagaria não Por mais que o programa seja bom Mas eu acho que não vale muito a pena É melhor você comprar É, mas pra isso você precisar de um De um computador bom né Ou de algum console Mas então é isso galera É, eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu não consegui trazer O vídeo que eu queria Trazer pra vocês Mas já valeu a pena Pela experiência que vocês vão ter galera Pela experiência magnífica Que eu garanto Que vocês não vão se arrepender Este programa é muito bom mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique no botão aqui embaixo Em gostei E ajude a gente na divulgação Porque desse modo Clicando no gostei Você vai ajudar a gente Bastante na divulgação E vocês vão ajudar também É Vão deixar nós mais felizes né Nós vamos poder fazer vídeos Mais bem estruturados Com uma melhor qualidade Pra vocês Compartilha esse vídeo também Nas redes sociais galera Isso ajuda muito a gente Ajuda mesmo Porque Sem a presença de vocês Sem o Esse compartilhamento Sem as pessoas assistindo Nossos vídeos Não adianta em nada Então é isso galera Até o próximo vídeo aqui De tutoriais Falou galera Até a próxima Tchau 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 Tchau